Olá, eu sou a Nicole da Faculdade de Educação e sou orientando do professor doutor René Castione. Nossa pesquisa é sobre as trajetórias profissionais e certificação profissional nas agências de atendimento ao trabalhador. Em 2018, a taxa de desemprego era de 11,6%, totalizando 3% estava procurando emprego há mais de dois anos, estava em situação de desemprego recorrente. Em 2019, subiu um pouco para 11,8% e atualmente, durante a pandemia, em 2020, a taxa chegou a 14,4% e o número de desempregados chegou a 13,8 milhões. O sistema público de emprego no Brasil foi instituído em 1975. Algumas ações foram sendo incorporadas em etapas, como a intermediação, o seguro-desemprego, a lei do Fundo do Amparo ao Trabalhador, a formação profissional, com os cursos do FAT, autogestão e empreendedorismo e o microcrédito. O CINE tem mais de 2 mil agências. Ele atende a 5 milhões de trabalhadores por ano. Ele possui um baixo aproveitamento das vagas captadas, por descrição precária das vagas ou a qualificação profissional não é satisfatória. Alguns resultados do CINE. O CINE aumenta a probabilidade do trabalhador encontrar um emprego após meses do encaminhamento. O trabalhador encaminhado pelo CINE permanece 4 meses no emprego, quando comparado ao trabalhador que não foi encaminhado. O salário de reentrada é cerca de 3,5% menor. O CINE se destaca pelo encaminhamento de vagas de baixa qualificação profissional. E a orientação profissional surge a partir da Lei nº 798, que regula o programa do seguro-desemprego, a bando salarial, entre outros. No artigo 2º, no inciso 2, ele fala que deve auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. O Brasil tem pouca tradição na orientação profissional. Nos últimos 50 anos, os diversos programas voltados para a formação profissional oferecidos pelo CINE, pouco contribuíram para efetivar uma política voltada para a melhoria das condições de adultos trabalhadores de baixa escolaridade. Segundo o Coenze, isso estava propiciando uma certificação vazia. As agências públicas de emprego são os locais para onde os desempregados, os trabalhadores desempregados, vão à procura de informações sobre novas vagas de emprego e sobre o seguro-desemprego. O atendimento que os agentes fazem é um atendimento complicado, pois não fazem uso do conhecimento da vida pregressa do trabalhador. Esse atendimento é de natureza passiva, ou seja, se tem vaga, eles encaminham, se não tem vaga, você tem que voltar para um outro dia. E não há uma ação propositiva de apoiar o trabalhador. Daí que nós entramos com o nosso projeto de que sejam divididos em grupos as pessoas que buscam algum tipo de apoio, como o de primeiro emprego, os trabalhadores em situação de desemprego recorrente, de desemprego de longa duração, de desempregados acima de 40 anos e baixa escolaridade. Nisso, os atendentes se mostraram sensibilizados pelo projeto e estavam interessados em dar continuidade, assim como nossa parceria com o CESAS está de pé, para que os trabalhadores de baixa escolaridade possam receber uma certificação profissional, já que a LDB permite que eles sejam certificados com o conhecimento que eles já possuem. Em função da pandemia do COVID, o professor Dr. Remy Cachoni apresentou um trabalho que visa fazer a orientação profissional para os desempregados da pandemia. Inclusive, este trabalho está no portfólio de projetos de combate à COVID da UNB. Nossos trabalhos apresentados, tivemos a oportunidade de apresentar no Encontro Labor de 2019 e no Simpósio Internacional de 2020, ambos os trabalhos foram elogiados pela banca, inclusive publicamos um na revista Labor, que tem avaliação B2 no Qualis. É isso, obrigado pela atenção pessoal, espero que venham o nosso trabalho.